Música 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 Conseguimos, eu devotei o sonho Agora ninguém vai atrapalhar meu plano Precisamos matar as garotas Amy Green Segue Eu estou a caminho garotas Música Esse cara Quer matar meus amigos Não Eu não vou deixar que ele faça isso Eu vou salvar todos os meus amigos Ou então Matar Música 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí